Tudo Nosso Tudo Nosso Amiguinho, raposinho, a vovó vai ter um troço Pra tristeza do tiozinho com as meninas que eu gosto Me rolo quando explico, nosso som não é tão móvel Engrosso no auditivo pelo nervo óptico Assisto que eu vivo momentos heróicos Nem sempre vivo disso, tento fugir do osso Não gosto de compromisso, sem pensamento lógico que o universo eu me inspiro E passos percebidos entre muitos tons Depois de fazer o show para fãs e doidões Poucos botam a cara, muitos fanfarrões Nós somos os cara da fanfare dos milhões Milhão de mulheres e de fanfarrones Faz o que tu queres, mas sem garotices Milhões de histórias, melhores cardaleces Parei das maravilhas, era é a que te disse Se a vida não é uma de rosas irmão Mas mergulho nesse rio e vou fundo na canção Alguns cagão pro que eu falo, mas se só um coração For tocado com o que eu falo, eu já tô no lucro bom Essas merdas que pisamos, esses pelas que esbarramos Nada disso, tira agora, tamo vivo mais um ano Estranhando, namorando, as mulheres que encontramos A cela soubesse que somos desumanos Tô brincando amigo, mas eu tô brincando Essa era a diversão levada a sério Saindo, e sou um estéreo Papo reto, ou esperto que vi no meu caderno Vamos mudar o mundo sem precisar usar terra Passamos várias guerras com as ideias confrontamos Com os fatos nós criamos, respeito dos que amamos Queremos sempre mais quando estamos viajando E quando não estamos, estamos fazendo planos Vagabudos geniais, que o mundo conheceu MC Fox, McMahon, sempre iluminando o breu Mesmo quando tá escuro, eu não deixo de ser eu E quando o tempo fecha, já sabe Nós somos deuses humanos, que gostamos de viver Nós somos deuses humanos, sem medo de escolher Nós morremos um dia, nossa música não Estragando, incentivando a próxima geração Você já disse muito bem, rap do bom e do melhor A gente some e multiplica ideias em uma só Funde um pensamento, confunde o discernimento Desbloqueia o entendimento dos que vivem nossos tempos Sexo não é imoral, norma culta é palavrão Imoral é assassinato, hipocrisia e corrupção Mas deixe isso pra lá e vamo caminhar pra frente Deixa tudo de lá e vem se divertir com a gente Música doidona é o nosso negócio MC Fox, McMahon e o osso é nosso sócio Tem um terno preto que é só pra casamento Tem meu sapato, não tá furado, mas isso ninguém tá sabendo Que ninguém olha pra parte, isso eu não deixo acontecer Quando a ideia é diferente, não tão fácil de entender Enquanto tentam refletir no que está por trás da rima Sua cabeça se inclina e o olho vira pra cima Nossa vida vai seguir os desafios, sempre vindo com a criatividade Quem for do bem será bem-vindo Bem-vindos a nossa sociedade alternativa Alegria, boemia, uma nova filosofia, atividade no dia a dia Os homens são de Marte, as mulheres são de Venas Estão por toda parte, são a nossa joia rara A nossa matéria prima pro trabalho, pra vida e pra querer criar um clima Os desafios são muitos e o nosso é sagrado Dividindo essa jornada, vagabundos iluminados A obra eternizada já se passaram tantos anos Se ela soubesse, é que somos deuses humanos Somos deuses humanos, nós que gostamos de viver Nós somos deuses humanos, sem medo de escolher Nós morremos um dia, nossa música não Estragando, incentivando a próxima geração A Imortalidade Através da Stronde Oh, Lord.